E aí galera, quem fala aqui é o ChicoLiteiro de vocês trazendo mais um vídeo galera. Na verdade isso é um vídeo diferente, quero a opinião de vocês. Esse jogo que eu joguei muito tempo atrás, todo mundo sabe, é o Sky Saga. Eu havia parado de jogar porque os servidores VPN estavam muito ruins e a minha internet era de baixa qualidade. No caso era 10 MB, hoje eu tenho 35 MB, eu consigo jogar melhor com o VPN, sem dar lag, sem dar aquele slow chato. Eu vou conseguir jogar melhor. Só que eu queria a opinião de vocês galera, se eu devo continuar, voltar, opa, deixa eu tirar um teclado aqui, a série de, a série do jogo. Se eu devo continuar ela, voltar nela né, tem que pegar uma pedra. Se eu devo voltar com a série do Sky Saga no canal, é um coi isso? É, se eu devo voltar a série do Sky Saga no canal, ou não. E se alguém tiver com dúvida pra jogar aí, porque não tá conseguindo jogar. Eu expliquei tudo certinho, tem uns vídeos meus ensinando galera, como jogar. O coi maldito, errei. Ah, agora os blocos saem. Eu tirei um vídeo ensinando como jogar galera, como conseguir uma key, eu não sei como tá, ah, não tá dando dano nessa porra. Eu não sei como tá sendo a distribuição de keys. Esse vídeo é mais, vou perguntar pra vocês mesmo galera. Ah, eu peguei um bloco, ah, agora você pega o bloco e põe. Que da hora. Antigamente eu não fazia isso, eu não lembro. Vai tanto pra que eu não jogo, o coi não quer morrer. Ah, deixa ele. Então, eu queria a opinião de vocês galera, se eu devo voltar com o Sky Saga ou não. Aí meu servidor caiu. Enfim, eu vou voltar, deve ter caído o server. Se eu devo voltar com o Sky Saga ou não. É um vídeo só perguntando isso. Queria fazer. Se sim, deixa no comentário aí que vocês acham. Se não, beleza galera. Se alguém tiver alguma dúvida também pra jogar o jogo. Pode escrever aí também, eu vou estar explicando. Faço um vídeo tutorial, outro vídeo explicando como jogar. Tem dois vídeos já ensinando, mas eu posso fazer outro vídeo ensinando também. Não tem problema. O servidor caiu aqui galera. Ficando por aqui. É só pra perguntar mesmo se eu devo continuar ou não. Ou volto com a série do Sky Saga ou não, pra falar a verdade. É isso aí então galera. Fui. E aí E aí Tchau.